Oi pessoal, boa noite! Essa é a primeira palestra que compõe o Festival Ocidentes, das duas palestras que nós teremos, e essa será sobre produção artística da idealização à criação. E eu vou começar apresentando para vocês quem está aqui, começando pela Amanda Godoy. Amanda é graduando em canto lírico pela Unesp e nutre o profundo interesse pela produção artística. Estudou regência coral e orquestral nos últimos anos, na verdade 2014 e 2015, onde teve contato com a produção e todo o universo existente por trás das cortinas. Desde o começo dos seus estudos musicais, sempre teve interesse em conhecer e explorar coisas novas. É uma das idealizadoras do projeto Guaraci e diretora geral do Festival Ocidentes, realizado com o financiamento do Fundo Municipal de Cultura pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Amanda esteve em algumas montagens de ópera, sendo a mais recente delas a Domitila, de João Guilherme Riper, em projeto idealizado pelo professor Abel Rocha, no Instituto de Artes lá da Unesp. E falando aqui do Fabiano Bustamante, o Fabiano é formado em música, com habilitação em canto lírico, pós-graduado em educação musical, atualmente desenvolve repertório para o mercado de trabalho da música coral sinfônica, bem como concurso de canto, produções operísticas e apresentações de câmara. Trabalha como professor de música e educação musical em escolas particulares, regulares e fundações da cidade de São José dos Campos. Em 2020, através da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, recebeu o prêmio Trajetória Artística Música, concedido pela Lei Aldir Blanc, pelos trabalhos envolvidos no setor cultural da cidade de São José dos Campos. Participou das montagens cênicas de Carmina Burana, sob a direção de João Malatian e da montagem da ópera Carmen, de Bizet, sob a direção de Paulo Esper, pela Companhia de Ópera de São Paulo, em Jacareí. Como solista, ele interpretou as obras como Missa da Coração, Missa do Almenor, de Mozart, Fantasia Coral, de Beethoven, Oratório de Natal, de Saint-Saint, entre outras. Como cursos paralelos e sua formação musical, graduou-se em administração de empresas, onde pôde aprofundar seus conhecimentos na área de gestão cultural e economia criativa. Temas também de sua especialização. Bem, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou a Vânia Nascimento, eu sou formada em música com habilitação em canto e tecnologia da informação e atualmente sou licenciada em educação musical. Eu fui a única brasileira selecionada para o British Chialis Music Festival, em 2016, e fui bolsista também em diversos outros importantes festivais internacionais de música. Fiz parte de importantes coros, academias de ópera, integrei diversos grupos de câmara e música brasileira. E atualmente eu sou co-criadora e atuo com projetos culturais também, como o Duo Insight, que visa a divulgação do repertório feminino erudito, e o Verso e Poesia, com o músico e o produtor Eduardo Choas, ambos apresentados em diversas cidades brasileiras. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho da nossa pianista que está aqui com a gente, que é a Ingrid Bispo. Deixa eu só aumentar aqui para eu ler. A Ingrid iniciou os estudos de piano erudita aos 9 anos com os professores Déia Custódio Leão e Ricardo Leão. Iniciou como pianista com repetidora no coro da Igreja Evangélica do Brasil, de 2001 a 2009. Em 2008, aperfeiçoou seus estudos ao cursar piano popular, improvisação e orquestração com o professor César Custódio. Participou como pianista com repetidora no coro da Igreja Batista, de 2020 a 2014, e na Igreja Presbiteriana, de 2014 a 2016. Durante o período que atuou como pianista nos corais da cidade, interpretou grandes obras como Ever the Name of God, e cantada 142, de Johann Sebastian Bach, Aleluia, Comfort, e Halleluia, Amém, de Hendon. Glória na Xerxesdale, e Cônion dos Solos Sanctus, de Vivaldi. Praise the Name of the Lord, de Gordon Young, Nabucco, de Verde, e Sanctus, de Charles Gono. Cavaleira Rusticana, de Prieto Mascani, também. Desde 2020, atua como professora de piano e musicalização infantil na Escola de Música Melodia, aqui em São José dos Campos. Atualmente está estudando a sonata número 1 para piano e flauta, de Handel, juntamente com o flautista Evon Piffer. Em 2022, iniciará um curso de aperfeccionamento com a pianista Clara Vilaça Zarur. Ainda de após-graduada em regência orquestral pela Universidade FASEC, entre os seus professores estão o maestro Marcos Martins Araújo, a maestrina Mônica Giardini, o maestro Roberto Farias e o maestro Tiago de Moraes. Formado em comunicação social, com especialização em propaganda e marketing pela Universidade Paulista Unip. Atualmente cursando neuropsicopedagogia pela Favelli. Então, sejam todos muito bem-vindos. E seguindo aqui, nós vamos falar um pouquinho da temática dessa palestra e eu convido a Amanda Godoy para falar um pouquinho para a gente. Bem-vinda, Amanda. Obrigada, boa noite a todos e a todas. Como a gente conversou um pouco, a temática dessa palestra é a produção artística. Então, aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre qual foi o processo de desenvolvimento desse projeto e como são as nossas impressões pessoais e profissionais, de vista que temos aqui pessoas muito bem formadas e informadas, tanto na questão da prática musical, quanto no estar por trás das cortinas da prática musical. Então, é um pouco essa conversa que a gente vai ter hoje. Qual que foi a perspectiva da Ingrid, enquanto pianista, lidar com esse universo desse repertório sacro, barroco e clássico? A perspectiva do Fabiano, que vem de um novo processo aí, de novas escolhas artísticas? A Vânia, que ela está mais acostumada a lidar ali com projetos onde ela faz suas parcerias, constrói as suas coisas. E também a minha própria percepção, como uma pessoa que sempre esteve ali no staff, no contra-regra, ouvindo as conversas e carregando caixas, né? Então, aqui a gente está falando sobre uma música que aconteceu entre 1500 e 1700 e a gente está trazendo um olhar, como a gente disse na abertura do festival, um olhar mais moderno, não no sentido de recriar esse universo musical, mas trazer ele para o ambiente virtual também, com esses diálogos sendo ampliados para esse ponto de vamos conversar sobre produção, vamos conversar sobre o que acontece atrás da cortina, o que acontece fora do palco da igreja ali, que não é também o palco. Quando a gente está ali, a gente sabe que é um ambiente de reverência, é um ambiente de exaltação e nós, enquanto artistas, a gente se desprende das nossas crenças pessoais nesse momento e tem que abraçar isso. E a gente tentou fazer isso de uma forma a conversar com a realidade pós-pandemia, de uma nova criação artística, de uma nova criação profissional. e tendo falado um pouco sobre isso, eu gostaria de convidar o Fabiano para falar um pouco mais sobre como a gente chegou nesse processo, nesse momento, onde a gente está aqui no meio dos acontecimentos do projeto. Oi pessoal, como a Amanda já iniciou, eu fico, estou nesse descobrimento, nessa fase de descoberta, de há muito, posso dizer isso para todos que estão ouvindo, ouvindo a gente, para as meninas, uma fase de muito aprendizado com elas, com todos os acontecimentos que a gente está passando no meio do projeto e tem essas questões de aprendizado e uma maior, que é da parte artística, nós todos aqui convivemos e sabemos das situações onde a gente está inserido e no contexto de oportunidade, eu acho que esse festival, esse projeto nosso vem despertar e vem mostrar essa característica nossa de querer fazer e de conseguir fazer e chegarmos próximos e, por que não, nos igualarmos com outros projetos grandes aqui no interior de São Paulo, da capital, que é fazer com que a gente se sinta mais inseridos nesse meio de oportunidade de aprendizado musical e de fundos de financiamento, essas coisas assim, da nossa cidade. Mas o mais legal é saber que a gente tem esse projeto e mostrar o nosso trabalho musical e saber que temos condições de apresentar... Fabiana, acho que você ficou sem áudio. Vocês estão ouvindo o Fabiana? Fabiana? Está sem áudio. Isso deu um... Um bom contato, hein? Que faz parte do projeto cultural também, às vezes acontece. Espera aí, filhos. Eu estou vendo. Olha a minha parte, hein? Assim como o nosso projeto, a gente tem que fazer e não está ouvindo, não. Ainda não. Você me ouve? Ah, agora ouvi. Agora sim. Não. Mas eu não ouço você, hein? E? E? Vou para o velho fiozinho, apesar de não ser isso. Agora estou ouvindo. Perfeito? Ótimo. Vou começar de novo. Pode seguir. Beleza. Posso começar de novo? A gente vai seguindo depois do... Bele. Eu não sei o que houve, mas vamos lá. Então, essa oportunidade artística que a gente está tendo através desse festival, de mostrarmos os nossos aperfeiçoamentos como cantores, como produtores, as meninas, como coordenadoras aí, e ter essa ideia e essa sensação boa de que estamos na nossa cidade, trabalhando com músicos da nossa região, todos aqui da cidade, todos em algum momento, na maioria deles, a gente já teve um envolvimento muito próximo. Então, isso traz um conforto, uma segurança, assim, e uma perspectiva, acho a palavra boa, uma perspectiva de trabalho e de prazer, de fazer arte, e aqui na nossa cidade, com apoio, né? Com apoio da fundação, enfim, do fundo municipal, ter essa tranquilidade, eu acho que faz com que a gente se sinta mais próximo da cultura da nossa cidade, regional. Acho que é isso. Beleza. Aqui, para seguir, eu queria convidar a Vânia para falar um pouco sobre o processo dela, o processo dela enquanto artista, pegando esse fio do que o Fabiano falou no final um pouco, de fazer na nossa cidade, de estar próximo, essa segurança que a gente tem de, tipo, ter oportunidades, como que para ela tem sido esse processo, que já é um processo que vem, acho que de nós aqui, é que está mais tempo se autoproduzindo em São José, né? Então, acho que ela tem algo a mais para acrescentar de interessante nessa conversa. É, essa questão de criar oportunidades, né? A gente sempre comenta, aqui na nossa cidade, ainda, acho que nos últimos anos, vem mostrando ser um pouco diferente o cenário, mas é sempre muito limitado, né? As oportunidades artísticas aqui na nossa região, então a gente tem que estar sempre criando. E aí, artistas como nós, né? Aqui de São José, acaba se inclinando bastante para esse caminho de produzir. Por isso é tão importante discutir essa temática, falar sobre isso, porque sempre foi muito importante. E parece que é cada vez mais, tem sido mais relevante a gente se produzir, conseguir mostrar o trabalho, conseguir... A gente até brincou numa das nossas conversas, tem que capir o mato aí, né? Tem que abrir no caminho dessa questão de criar oportunidades artísticas, né? Seja não só na música, mas em outros ramos aí das artes, né? Eu comecei com esse caminho dos projetos, alguns anos atrás, nossa, eu acho que deve estar dando uns oito anos, quando a gente começou a se inclinar para essa questão de editais, porque a gente realmente queria oportunidades diferentes e mais do que a gente estava vendo que estava sendo oferecido, né? Do pouco que tinha, ainda eram coisas bem limitadas. Aí entra até a questão do que a gente está buscando aqui de ideia no nosso Festival Ocidentes, né? Por exemplo, a gente está com um tipo de repertório específico. E às vezes você quer executar algum tipo de repertório, né? Seja porque você está estudando aquilo naquele momento, ou dedicando ali do seu tempo numa pesquisa, né? Sobre aquele tipo de repertório, e às vezes não tem aquela oportunidade. As pessoas não falam sobre, nunca ouviram, né? E eu vejo que também é uma forma da gente retribuir a nossa cidade, né? Retribuir com arte, que ajuda a nos edificar como cidadãos, né? E melhorar aí todo o cenário artístico, cultural e social dentro da nossa cidade. Por isso que eu acho que é extremamente importante, devemos falar sempre disso, falar cada vez mais. E por isso que estamos aqui, o Festival Ocidentes. Pegando esse fio, um pouco aviando, quando eu comecei a estudar em São Paulo, vai fazer 10 anos já que eu comecei a estudar em São Paulo, eu comecei a ouvir e perceber a falta de profissionais dentro do nosso nicho específico, que saibam lidar com essa questão da produção, e não só a produção de botar a mão e fazer, mas a direção, né? Que às vezes para a gente parece, pelo menos para mim, e das conversas que eu tenho com a Vânia, eu percebo também, que é uma coisa muito natural a gente botar a mão ali, fazer isso e não sei o quê, e ter ideias e criar, mas para outras pessoas não é natural. E além de faltar formação nisso, faltam pessoas que estejam disponíveis e dispostas, né? Então, quando eu fui estudar em São Paulo, eu comecei estudando música, estudando um instrumento, eu tocava viola, e aí eu caí de paraquedas no canto coral, e aí eu fui me apaixonando e conhecendo, aí eu entrei no coro jovem, conheci o coro jovem, conheci o Sérgio Werneck, e falei, nossa, eu quero ser regente, eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo, o outro. E aí, quando eu entrei na regência, eu descobri que a regência não era só você ir lá na frente e fazer os gestos bonitinhos, que as pessoas iam abrir a boca, ou pegar os seus instrumentos e sair tocando lindamente, né? E aí eu percebi que essa questão da direção artística, da produção cultural, é muito mais profunda e é uma ferida aberta que a gente tem no nosso país, né? De exatamente isso, poucas oportunidades, e infelizmente a gente sabe que às vezes acaba sendo muito nichado, muito veado, a gente vê os mesmos artistas sempre, e que uma parte compete por confiabilidade, então você prefere escolher alguma coisa que você tem de segurança de que vai funcionar, até porque artista é muito temperamental, né? Então se dá errado, dá muito errado. Mas também é aquela questão de você estar próximo das pessoas certas, né? Então, a gente estar no estado de São Paulo já tem muitos privilégios, porque aqui a gente tem muitas oportunidades, a gente tem corais que pagam muito bem dentro do nosso nicho de repertório, e você vai para outros lugares no país, não é assim. Então todo mundo quer estar aqui, e aí de repente eu olhei para trás, vi a minha cidade ali, vi os meus amigos, são ótimos artistas, a gente que tem uma formação até abençoada, né? na área do canto, e eu vejo que esse novo projeto da orquestra, da fundação também, tem trilhado um caminho muito interessante, muito legal, e aí eu olhei assim para São José, e comecei a me questionar, a falar assim, por que não São José? A gente já estava desde 2013, ali com o sonho do coro profissional, só que, como a gente depende da administração pública, então depende de, não só de vontades, mas de verba, de pessoal, e de várias coisas que estão fora de muitas esferas para ser alcançado, e aí essa questão da produção foi se fortalecendo ainda mais, e aí veio a pandemia, onde a gente se isolou, e descobriu que se a gente não aprendesse a produzir, a gente não ia fazer cultura, então os artistas que não acharam o jeito de se produzir em 2020, perderam muitas oportunidades, que começaram a pipocar pequenos editais, porque a gente já não tinha mais aquela de ir cantar em um evento, ir tocar não sei na onde, então a gente estava dentro de casa tendo que cavar um lugar, falar assim, não, olha gente, me enxerguem aqui, eu faço cultura, eu faço arte, então, acho que isso é um ponto muito importante da questão da produção, e para encerrar, que eu vou chamar o Fabiano para falar de novo, em relação a esse repertório, como eu falei aqui um pouquinho atrás, a gente faz um repertório muito nichado, então a gente estuda canto lírico, que é uma tradição muito mais europeia, que no Brasil é uma coisa que não é tão difusa, então, além do trabalho de difundir, que é um trabalho muito cheio de pedras e espinhos, porque não é fácil você chegar para uma pessoa e falar, olha, escuta essa música em alemão, escuta essa música em italiano e se identifique, não é um processo simples, mas a gente sabe que toca almas, porque tocou as nossas almas, tocou as almas de muitas outras pessoas que a gente conhece, que não foram criadas com esse ambiente como orgânico, ou um ambiente de costume, e a gente teve contato com isso tarde. Então, trazer esse festival com essa temática de música sacra, também tem essa questão de tocar as pessoas, de saber que ali dentro da igreja, elas vão olhar aquilo com um olhar de ternura, e a gente pode desenvolver o que a gente faz dentro do canto lírico no repertório sacro desse tipo de composição. Então, no repertório sacro de concerto, a gente tem as missas cantadas, a gente tem os oratórios, que é o repertório que a gente trabalha, e para fora disso, mas com o reflexo disso, a gente tem a música gospel, a gente tem o inário, o inário é abordado no nosso repertório, de alguma forma ali, com melodias tradicionais da música protestante. Então, fazer com que as pessoas olhem esse universo que a gente está querendo fomentar ainda mais, com um olhar de, eu posso me reconhecer de alguma forma ali dentro. isso pode ser acessível na minha cidade? Eu conheço pessoas que fazem isso, tirar aquele pedestal do cantor lírico dentro de um teatro lindo e maravilhoso, todo espelhado, com mármore e só aquilo que o outro, e trazer e falar, gente, isso é palpável, isso é acessível, isso está na internet, isso está na rua, isso está no teatro, isso está em casa, o seu vizinho, você, o seu filho, pode fazer também. E agora, passando a palavra para o Fabi, também quero entender um pouco a visão dele, do que está acontecendo aqui. Em questão de a gente achar espaços para fazer isso, enquadrar os prazos, a loucura de gravação, a loucura de estudar, a loucura que foi novembro e dezembro do primeiro ano pós-pandemia, que ainda não foi muito bem o ano pós-pandemia, né? Então, eu queria saber um pouco dele, como é que foi esse trabalho de produção nesse reinventar? Olha, vamos lá, vou tentar desenvolver cronologicamente, assim, a gente saindo, quer dizer, saindo, né, às vezes, da pandemia, do caos, que foi tudo, e a gente se desenvolvendo artisticamente e simultaneamente como pessoa, porque não é fácil ser artista não é fácil ser artista e não é fácil ser artista durante uma pandemia que a gente viveu, que a gente vive, enfim, então, esse desenvolvimento e essa, às vezes, até um processo de autoconhecimento, né, a gente autoconhecer, assim, para onde que eu posso ir, esse caminho, esse caminho está sendo viável, esse caminho não está sendo viável, então, desde lá, quando a gente, né, passou pelos nossos momentos aí de gravação, de tudo online, foi um choque, e, mas mesmo assim, a gente conseguiu sair, se desenvolver, fazer algumas coisas, alguns projetos bem bacanas, participar, né, de projetos bem bacanas, se desenvolver artisticamente, eu acho que rolou também, acho que deu, foi nada, foi o novo, deixa a gente meio com medo, né, mas, fluiu, deu para seguir, a gente teve que seguir, né, aí, no finalzinho, agora, no início da produção do Ocidente, para mim, ainda foi mais no bem, esse processo de prazos e de rigor, assim, com documentação, mais os prazos mesmo, seguir, assim, esses prazos e fazer acontecer junto, todo mundo caminhando junto, assim, para mim, foi muito gratificante, eu aprendi bastante, estou aprendendo ainda bastante, porque a gente ainda está nesse processo, né, mas, fazendo essa leitura e construindo o nosso, da onde a gente está hoje, com o que a gente pode fazer, com o que a gente aprendeu, nossa, é uma satisfação muito grande, poder pensar que isso é só o começo, esse é só o primeiro, que a gente tem condições de evoluir mais, de fazer mais, mais projetos e se dedicar mais a isso, como as meninas bem falaram, a gente precisa fazer isso, precisa dessa, dessa coragem, eu acho, para fazer, para se colocar ali à disposição da cultura, da parte que eu fiquei encarregado de procurar lugares para a gente, até ligando um pouco o que a Amanda falou, procurar lugares para fazer, é legal você ver a reação das pessoas responsáveis, das igrejas, paróquias, em consulta, que eles, parece que esperam muito isso, eles querem que aconteça essa divulgação, essa música dentro desses lugares, então, a gente precisa ir mesmo para cima e se aventurar e fazer, se escrever, porque, às vezes, a gente tem em mente que alguns lugares são, sim, muito fechados, muito, não deixam a gente se mostrar ou divulgar um projeto, mas, quando você canta um pouquinho ali, diferente, assim, uma música sacra, um carteto, eles já ficam assim, nossa, que música maravilhosa, música angelical, para eles, tudo é assim, nossa, que som maravilhoso, que som é esse, e, assim, você percebe que eles estão esperando, eles querem mais, então, acho que é o momento da gente começar a entregar mais esse tipo de repertório, não é um repertório comum, obviamente, mas é um repertório que é muito bem escrito, muito bem, enfim, composto, nem vou entrar nesse assunto que é muito gigante, mas é muito bem, cai muito bem para os nossos sentimentos e para a nossa evolução cultural, acho, acho que isso é importante, as pessoas esperam isso, então, a gente tem que ir para cima e mostrar cada vez mais essa, dar vazão cada vez mais a esses projetos, a esse trabalho de música coral, aqui na região, principalmente. Essa questão das igrejas esperarem, é uma coisa que acontece mesmo, eles estão sempre naquela coisa de tipo, tem o espaço, tem a espera dos padres, muitos padres, eles têm aquela visão de tipo, poxa, eu quero trazer mais corais, quero ter um coral aqui dentro, e falta, eu vejo que em São Paulo muitas igrejas, muitas paróquias têm seu próprio coral, muitas têm até maestros contratados para aquele serviço, ou às vezes a comunidade dá um auxílio ali para a pessoa, para o artista, e falta fomentar isso na nossa cidade, as pessoas entenderem que o que a gente faz é muito lindo, mas também é trabalho, então, a gente despenca tempo, energia, imagina, quantos anos a gente não está fazendo isso, quanto que a gente já não investiu, porque é importante as pessoas entenderem isso também, a gente investe tempo, a gente deixa de estar com as nossas famílias, a gente gasta dinheiro, a gente gasta energia e às vezes saúde mental, emocional, para trazer um trabalho muito legal, mas não deixa de ser um trabalho, então, já fica aqui aberta aos padres, aos paróquos, a todas as pessoas, a gente está sempre disponível a esses trabalhos, a convites para os nossos grupos, que a gente tem outros grupos que a gente integra, grupos de amigos nossos, e o nosso próprio trabalho, né, e para encerrar um pouco essa fala, eu queria saber, a gente tem uma convidada especialíssima que se virou do avesso nos últimos seis meses para dar conta de tudo, né, e eu não conhecia ela, uma das meninas do projeto, Elisângela, falou assim, olha, eu tenho uma amiga, tal, ela é muito legal, ela é muito estudiosa, e eu acho que ela topa, tal, passou o meu contato para ela, ou dela para mim, não lembro, mas eu sei que a gente conversou, e é uma pessoa que bateu energia na hora, né, a gente super trocou, e tal, e o nosso primeiro encontro foi aquela coisa de, ai, meu Deus, eu estava esperando outra coisa, e blá, blá, e aí eu queria saber da Ingrid, como é que tem sido para ela esse trabalho, né, então, você já, já vem de uma trajetória aí de, com repetição, trabalho com repetição, mas, é, tem sido tudo novo depois da pandemia, né, tem a questão de que a gente sabe quando a gente passa a se dedicar às aulas, a gente deixa um pouco o nosso lado artista, e vira mais professor, e a gente, cria um olho clínico para avaliar, mas a gente acaba se deixando de lado, né, então, para você, como é que foi todo esse processo, desde que a Elisângela te chamou, até a gente ir gravar, e tocar, e tudo mais? Boa noite, gente, tudo bem? Então, o processo foi muito louco, foi muito louco, mas foi muito legal, fiz, assim, com muito carinho, mesmo, com muito prazer, e, aliás, estamos fazendo, né, o seguinte, o que é bacana, a Elis falou comigo, aí, logo em seguida, a Amanda me procurou, e eu falei, nossa, super top, que legal, que oportunidade maravilhosa, não, sigo, eu tô ponta, vamos lá, peguei as partituras, consigo, comecei a estudar, entrei em pânico, então, eu via, por trabalho de correpedição, mas nas igrejas, né, e o meu pai, maestro, então, era mais, tranquilo, porque, já vi ali, já aquela, sintonia, né, meu pai, direto, ele pode ser, ela numa nota, que ele pode estar na cozinha, pode estar no banheiro, onde for, tá, nada, essa nota, nada, então, já tinha ali, uma sintonia, e aí, de repente, eu me vi, em um grupo novo, né, então, eu fui conhecendo as pessoas, e, e a forma de trabalhar, era diferente, e também, o prazo, né, o tempo era diferente, então, por um momento, eu me sentia sempre, meu Deus do céu, então, eu me sentia super pressionada, aí, depois, eu passei, a ansiedade, tomou conta várias vezes, a Amanda sabe disso, porque ela recebeu várias mensagens, a Amanda, eu tô nervosa, enfim, mas foi legal, é, o que é bacana, é que eu, eu me sinto no lugar certo, com as pessoas corretas, com a gente, que eu gosto de trabalhar, que tem a mesma visão, que a minha, né, e, e, e também, a gente se completa, mesmo tendo a mesma visão, muitas coisas, algumas coisas também, a gente, a gente também pensa diferente, e a gente se completa, foi muito legal, porque eu me senti saindo da zona de conforto, e, mesmo que o medo tenha batido, eu vi que eu dei conta, foi um crescimento pessoal e profissional, porque, o que que acontece, o pessoal, o porquê? Autoconfiança, eu sei que eu posso fazer, eu vou fazer, né, é, é, você vê que exigiu o esforço, dedicação, porque a gente tem uma rotina diferente, né, se você for conversar com outro violista, com o repetidor, que só faz aquilo, ele acorda, tranquilo, e ele tem aquela responsabilidade, de preparar aquela música, aquele repertório, e ele tem quatro, cinco, seis horas do dia disponível, para poder estudar aquele repertório, no meu caso, é diferente, diferente, então, eu tenho uma jornada de trabalho, dupla, tripla, né, que eu venho, que eu dou aula, é muita correria, correria mesmo, eu já li na escola, vai, você já tem aula, que eu fiz pedindo, eu vi que eu tava com a minha camiseta do lado da vez, e ninguém me falou nada, então, eu vou pensar, é paulera, então, quando eu chegava em casa, para estudar, eu senti um cansaço, pegar, sentir o cansaço bater, a mente não é a mesma coisa, a mão parece que não obedece, o cérebro demora mais para assimilar, mas eu sabia que eu tinha que fazer, porque a gente tem que ter o bom senso, tem que ter também a noção da equipe, então, além de ser um trabalho que eu queria muito, muito, muito fazer, tem aquela questão, outras pessoas também dependem de mim, não sou só eu, não estou aqui sozinha, então, eu vou fazer o meu melhor por todos nós, porque é o sonho de todo mundo, é o trabalho de todo mundo, e estudei, não foi fácil, gente, teve um dia que eu estava aqui, e eu estava chorando e estudando, estou cansada, eu chorava, mas eu estudava, tem que sair, e foi um crescimento pessoal por isso, é a superação, foi um crescimento pessoal, porque eu vi ali amigos, quando a gente, eu encontrei apoio em todos, então, em todos os ensaios, foram incríveis, todo mundo sempre calma, aí a gente vai dar certo, todo mundo sempre com pensamento positivo, no dia da gravação, eu fiquei muito feliz, até a banda, né, Ingrid, para, respira, vai lá, toma água, vai lá para o camarim, cheguei no camarim, do Takashi, que é o nosso tenor, a arte também, todo mundo vindo falar comigo, calma, vai dar certo, você está nervosa, você está cansada, respira fundo, sabe, então, isso foi muito importante, eu me senti, acolhida, né, então, foi um crescimento pessoal, foi o desafio, e as pessoas que eu paro na minha vida, entendeu, que são pessoas, né, nossa, que criam ali uma amizade, sabe, gostam muito, quero levar vocês para toda a vida, tá, gente, e o lado profissional também, né, gente, porque, foi muito importante para mim, porque, eu, apesar de já tocar, eu queria algo mais profissional, sabe, algo assim, com pessoas que soubessem, que estivessem não desmerecendo os trabalhos que já fiz, não é isso, mas é que eu queria aprender mais, né, e é isso, então, nos ensaios, eu também mereciei, todas as chiquinhas, às vezes eu assistia, às vezes eu vi os ensaios, assim, e eu, quieta, eu sou quieta, às vezes eu falo muito, mas às vezes eu fico quieta, e eu ficava prestando atenção, e eu ouvia a Amanda falar, ouvia a Vânia falar, e eu ouvia o pessoal falando, e falava assim, nossa, que da hora, eu me deliciei com aquilo, sabe, porque, nossa, a música é assim, gente, na verdade, qualquer profissão, você está sempre em evolução, você nunca sabe tudo, então você vai sempre aprender, independente do seu tempo ali, você pode ter 10, 20, 30 anos de carreira, 40, não importa, você está sempre aprendendo com o outro, né, e quando você reconhece isso, você, suga tudo aquilo que é bom, aproveita, e eu olhava assim, eu via as chiquinhas da Amanda, da Vânia, as correções que eles faziam, tanto nas horas, quanto no Pirã também, né, a gente faz assim, e tal, e eu ficava, nossa, muito boa, eu me deliciei, adquiri muito conhecimento, e, mudei, muita coisa na minha vida, mudei até o cheio de aula, mudei, a forma de ver, algumas músicas que eu estava estudando, entendeu, mudei muita coisa, e foi muito importante isso, é, Amanda, tadinha, Amanda, que paciência, houveram partituras, que ela precisou escrever várias vezes, para mim, né, eu acho que passaram, teve uma partitura, que passou por umas quatro, de dois, mas é porque teve todo esse cuidado, de todo o grupo, né, de analisar, ó, porque as partituras, gente, elas foram feitas, algumas, para uma orquestra, né, e aí, é feita uma transcrição, para o piano, e algumas, a transcrição, ok, tudo certo, em outras, eu precisaria de, pelo menos, mais duas mãos, para eu conseguir tocar, impossível, né, então, Amanda, me ajuda, não, realmente, vamos lá, sabe, então, esse, como falam, esse companheirismo, né, ajudou muito, foi muito, foi muito importante, também, para mim. E é isso, gente, durante o processo, houve, também, outros profissionais, quem, eu estava dando aula, aqui na escola, a hora paga, eu ia lá, estudava, ficava aqui, até mais tarde, aí, eu parava, para ouvir, a Elisa, e ela chamava, outro professor, professor, né, é, você falou o nome do Evol, aqui, nossa, teve um final de semana, que eu me feie lá na casa do Evol, eu falei, toca, que eu vou te acompanhar, e foi isso, foi tudo muito importante, esse foi o meu processo, gente. Eu vou só complementar, Ingrid, aqui, que isso que é produção cultural, porque, não é só apresentar, a gente não juntou e, ai, vamos cantar, vamos tocar, né, é produzir, produzir arte, produzir algo, né, algo que saiu de um estado, e está terminando em outro, né, é revisão das partituras, revisão da forma de executar, entrosamento em grupo, isso é projeto cultural, né, então, assim, o quão importante é, é, ter esse fomento, a cultura, né, porque é um desenvolvimento social, é um desenvolvimento humano, é um desenvolvimento artístico, que traz benefícios imensos, aí, a gente falou, assim, dela, algumas coisas que ramificaram, em nós, né, fora a experiência de cada um, e o que aquilo impacta, que é o que o Fabiano falou, das pessoas que ouviram, né, os nossos concertos, o concerto que ainda está por vir, os outros dois, e, e as pessoas que estão recebendo, como ficam receptivos a isso, e como o impacto de todo esse trabalho que a gente teve, e está tendo, é, chega às pessoas, né, então, assim, se a gente só pegasse o repertório e cantasse, e tocasse, né, ou ingredir, é uma coisa, agora, todo esse trabalho, que a gente está, já há mais de seis meses, né, conversando, criando, buscando a concepção, é, fazendo as adaptações, buscando entrosamento, revisando, coisas que não deram certo, a gente teve que refazer, né, isso tudo é a produção desse festival, né, e que saiu de um estado, e agora, chega aí, com uma, transformado, né, a borboleta que saiu do casu. Eu não tenho noção, né, elas vêm, assim, a gente ali, cantando, elas vêm do trabalho pronto, mas, muitas vezes, eu não tenho noção do que está por trás, então, durante esse tempo, até os meus alunos, né, ficaram atentos ao que eu estava fazendo, porque, nem que eles imaginavam, sabe? Mas que legal, né, porque, assim, os seus alunos, que, até para quem não conhece, assim, o trabalho da Ingrid, ela tem, ela dá aula de piano e de musicalização, né, Ingrid? Sim. E tem muitos alunos jovenzinhos, criancinhas, e ouvindo esse repertório, um repertório muito rico musicalmente, e eu tenho uma filhinha, então, assim, coitada, tanto que ela me ouviu estudando, e ouve, né, estudando, então, assim, é tudo isso que vai entrando ali na cabeça dela, eu vejo que a percepção dela, musical e artista, artística, e a sensibilidade dela é muito diferente, diferente, por exemplo, da que eu tive, eu não cresci num ambiente artisticamente rico, né, e eu vejo como ela é sensível a tudo, as coisas que acontecem ao redor, ela é sensível às outras pessoas, é sensível aos acontecimentos, né, porque ela está atenta, né, então, assim, o ouvido está aberto pra música, aberto a todo cenário ao redor, né, então, como, assim, eu falo isso porque aqui é muita música em casa, né, e fora todos os trabalhos, os projetos, ela acaba ouvindo muito de tabela, fora os concertos que ela vai, ficar aprovando, e como isso alimenta a mente, alimenta muito essa percepção, isso é muito importante, aí os alunos da Ingrid já foram agraciados, já, eu acho que vários, os concertos estão me perguntando, né, todos eles, crianças, os adultos, os jovenzinhos, eles ficam, eles ficam entusiasmados, toda aula, tem que ir perguntando, mas é importante isso, gente, gerou um impacto na vizinhança, gente, né, os ensaios, né, foram feitos lá em casa, e gerou um impacto gigante na vizinhança, a minha mãe comentou comigo, que nos últimos ensaios, antes da gravação, no dia seguinte, estava, eu tinha conversado com uma vizinha, e ela estava ali, achando lindo, maravilhoso, sabe, gerou um forte impacto, aquilo mexe com as pessoas, era interessante, porque às vezes a gente estava ensaiando, eu olhava assim, de cantinho de olho, e a gente parava, parava com o carro, é importante, eu sinto que, esse trabalho, né, às vezes ele fica muito, é, a cultura, né, às vezes ela fica muito ali no lixo, né, ela fica muito engessada, né, e quando a gente chega, e coloca, deixa isso para um público, e vai nas igrejas, e etc, a gente abre oportunidade, para outras pessoas terem acesso, pessoas que talvez não, não tem condições de comprar, um ingresso para ir lá, para o municipal, né, e aí a gente torna isso, mais popular, né, entre aspas, né, e isso é importante, porque isso enriquece a vida das pessoas. Mas, é, eu vou precisar, interromper, porque a gente tem que encerrar, mas, é, complementando só isso, para a gente encerrar, fechar geral, né, é, a gente tem espaços culturais muito engessados, porque, principalmente o nosso nicho, de cultura, não entretenimento, né, o nicho artístico, ele depende muito do financiamento público, e é histórico isso, não é uma coisa, porque a gente está em 2022, é histórico, as igrejas, os palácios, os, os, os governantes sempre financiaram a cultura, porque, sem que o financiamento público, é, abrace isso, fica difícil de que a gente possa se expressar livremente, né, então, a gente poder, ter uma verba municipal, para estar realizando isso, é muito importante, para que a gente possa levar isso para a igreja, que é um ambiente, onde a gente vai encontrar as pessoas, né, ninguém vai ter que se planejar, gastar dinheiro, e achar que tem que vestir uma roupa assim, assim, assado, para poder assistir aquele conselho. Exato. Então, isso é, é muito importante, que mais, cada vez mais, a gente consiga retomar essas, esses pontos, essas, esses financiamentos, esses abraços públicos, né, para que isso continue existindo. eu queria agradecer, a Vânia abriu, e agora eu estou fechando, a presença de vocês três, a presença do público, nos concertos, no que ainda vai vir, na nossa outra palestra também, e, eu queria, é, só dizer assim, que eu sou, eu estou muito grata, e muito feliz, de ter trombado com vocês, nessa caminhada, é, com a Ingrid, que a gente foi, olha, suam, muito, muita construção, muita, muita troca mesmo, e, da minha parte é isso, eu queria agradecer muito vocês, agradecer muito ao público, e eu espero que, o que ainda a gente vai ter, aí de concerto, e do nosso concerto online, esteja lotado, eu queria saber, se alguém tem alguma coisa, aí para finalizar, se a gente pode encerrar, alguma, alguma fala, gente, só aproveitando para dizer, fiquem aí, fiquem ligados, aí que tem a segunda palestra, hein, que é um tema, extremamente importante, a gente já estava falando, dessa questão, da produção cultural, do financiamento público, e aí a gente conecta, aqui ó, a perspectiva do jovem preto, no canto lírico, a identificação, e a inserção no mercado, então, não percam, que aí é, na sequência. Certo, obrigada, gente, Fabiano, obrigada, Ingrid, obrigada, Vânia, valeu a parceria, muito bom, obrigado pessoal, e obrigado, e obrigado, kera russa, e aí e aí e pup e aí e aí e aí e Obrigado.